Namastê. Estamos aqui neste minicurso do atendimento de cura energética das crenças. E o que são crenças? Justamente muitos conceitos que vão sendo passados e repassados pela cultura, sociedade, família. E como a gente já está estudando muitas dessas questões que a gente está falando de sensações e mecanismos primitivos de sobrevivência, essas crenças, elas também, se a gente for a fundo e começar a destrinchar, que é o que a gente sempre estimula vocês a fazer, não só colocar assim, tenho essa crença, tira da minha vida. Não vai ser completo o processo. Então, muito importante, já que a gente está nesse pacote, nesse conjunto que está trazendo cada um desses aspectos do nosso funcionamento da mente e tudo mais, se a gente for perceber, essas crenças estão todas conectadas com todos esses mecanismos. Então, a partir daquilo que a gente observa que funciona ou não funciona, este grupo de pessoas que já constatou que aquela é a melhor forma de a gente se organizar e que aquela é um caminho, é um único caminho para se ter o sucesso ou alcançar determinados objetivos, você constrói uma crença e aquilo vai sendo reproduzido. Só que a gente acaba não usando uma função nossa muito importante, que é desse discernimento, para poder distinguir e conseguir sair. A gente simplesmente segue. Então, a gente vai alimentando aquele processo de rebanho. Se aqui deu certo, a gente vai. Nem olha. Fecha o olho e vai. E está tudo certo. Só que também é uma limitação muito grande para a nossa experiência no potencial. Então, as crenças adquiridas são aquelas que a gente vai criando constatação com base na nossa experiência. Então, quando eu dou risada do meu amiguinho, ele me bate. É uma crença que eu adquiri. Porque quando eu dei risada, ele me bateu. Então, eu vou sempre achar que rir da cara do outro vai fazer ele bater em mim. Eu deixo lá, nesse meu registro, que também envolve todo o subconsciente. Então, crenças adquiridas é isso. Eu vou estabelecendo uma certeza de que se eu fizer de uma forma, ou fizer de outra forma, ou falar assim, ou fizer assado, ou pessoas que fazem isso, pessoas que fazem aquilo, são assim com base na minha experiência. Então, eu cristalizo. Eu acredito que, então, todas as pessoas que são baixinhas são assim. Todas as pessoas que são altas assado, que o bonito é ser assim, que o feio é daquela forma, que as reações das pessoas são iguais. Se eu faço alguma coisa, todo mundo reage da mesma forma. Eu não consigo viver a minha experiência como ela é. Eu não consigo ir para a experiência com uma neutralidade de entender que eu não conheço nada daquela pessoa e que ela pode reagir de várias maneiras e não da maneira como eu acho, como eu sinto, que ela vai reagir por conta de uma crença que eu estabeleci. Então, são crenças adquiridas. Agora, a gente tem crenças herdadas, que são aquelas que são impostas pela sociedade, aquelas que são impostas pela educação, pela família. Então, a gente não pensa sobre isso, acredita nisso e, realmente, a gente vai vivendo a nossa vida sendo ditada pelas crenças. A gente não vive as experiências. A gente vive as experiências com base no que as nossas crenças nos ditam. A gente acaba construindo a nossa experiência com base nisso. Então, a gente constantemente, na verdade, é a gente que está criando a própria experiência. A gente não consegue sair desse lugar de entender e acreditar que cada experiência é única. Não existe uma experiência igual a outra. Só que, com base nas crenças que eu carrego, sendo adquiridas ou herdadas, eu mesmo já criei toda uma condição para aquilo acontecer daquele jeito que eu acredito. Então, isso atrai um campo de materialização justamente para me manter naquela mesma crença. E não só um campo de materialização, mas como uma estrutura de mente e ego que te faz acreditar que você está vivendo isso. Então, quando a pessoa fizer uma cara feia, por qualquer motivo, eu vou ter certeza absoluta que ela está fazendo essa cara feia porque ela não gostou do que eu falei. Só que, na verdade, não. Ela pode estar fazendo essa cara feia por N mil motivos, né? Que estão dentro dela e só dela. Porque ela também tem os padrões de crença dela. Então, ela pode estar fazendo essa cara feia porque ela entendeu que o que ela falou não foi legal. E ela mesmo está fazendo uma cara feia para o que ela mesma disse. Ou seja, ela se sentiu mal com aquilo que ela falou. Então, só que eu entendo que ela não gostou do que eu falei. E eu vou passando a vida acreditando que foi isso que aconteceu. Que a pessoa sentiu assim, que ela reagiu assim por causa disso, daquilo. Então, eu não vivo a vida. Eu vou vivendo as minhas crenças. Vou sentindo as minhas crenças. Vou interpretando tudo que eu estou vivendo com base nas minhas crenças. E eu perco a capacidade de discernir. De só ver as coisas como elas são. De só entender o que é. E também a capacidade de só ser. De ser espontâneo. Porque se eu tenho muita crença, eu me baseio nas crenças para me expressar. Então, a minha crença vai vindo e vai dizendo. Você não pode falar a verdade. Porque quando você fala a verdade, o outro não gosta. Aí eu não falo a verdade. Aí eu começo a fingir que eu estou gostando de algo que eu não gostei. Você não pode arriscar. Você não pode tentar fazer algo diferente do que a nossa família. Porque na nossa família é assim. Todos falham nisso. Todos têm escassez. Ou perdem o dinheiro. Ou não sei o que. Enfim. Milhares de situações. Então, você não pode fazer diferente. Porque todo mundo que tentou fazer diferente se deu mal. Então, assim. Quando a gente olha. E só na nossa família já é um grande laboratório. Para a gente conseguir começar a perceber o que são essas crenças. E como elas impactam na nossa vida. São muitas. E isso é limitante para o nosso potencial. Porque se eu acredito, de fato. Que se eu gastar o dinheiro me dando prazer. E que o prazer é algo irresponsável. Toda vez que eu gastar para ter prazer. Que pode ser esquiar. Pode ser andar de skate. Pode ser fazer uma viagem. Que é um direito meu. Viver a minha experiência. Eu vou começar a criar mecanismos. Para me punir. Me castigar. E bloquear a possibilidade da prosperidade. Então, eu nem percebo. Mas eu vou lançando informações. Para poder falir. Para poder me dar mal. E assim. Quem é que faz isso? Mente e ego. Então, muitas vezes. Eu falo coisas e apago. Não vejo o que eu falei. Então, numa conversa. Eu falo. Ah, eu não sou capaz. Para o chefe que vai me contratar. Entendeu? E aí, o que acaba acontecendo? Eu não sou contratada. Ah, isso não é pra mim. Eu não consigo fazer isso. Eu não sei fazer. Ah, eu tenho limitações. Quem é que está definindo isso? As crenças. E aí, o que acaba acontecendo? Você fica naquele lugar seguro. Que a mente consegue, através das crenças, te manipular. Então, não saio do mesmo circuito de experiência. E, geralmente, a gente vai repetindo as experiências dos nossos pais. As experiências que a gente foi determinando a partir das crenças como verdadeiras, né? Como perigosas. Como arriscadas. E eu realmente materializo essas condições porque eu vou criando essas condições. Não só na vibração daquilo que eu atrai, mas também nas minhas ações, na forma como eu me coloco no mundo, nas escolhas que eu acabo fazendo, nas ações que eu acabo tendo. Tudo isso determinado pelas crenças. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.